Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou fisioterapeuta e gestor aqui na Clínica Movae e hoje vamos falar um pouco sobre os ombros. Uma articulação muito importante no nosso corpo, composta por três grandes ossos, tá? A clavícula, a escápula aqui mais posterior e o úmero, um osso aqui no braço. E essa articulação, ela permite uma grande amplitude de movimento, tá? E esse grande grau de movimento é o que também leva ela a ser suscetível a lesões e dores, tá? Então, é muito importante que a gente receba uma boa avaliação, caso você tenha alguma dor da lesão no ombro, para que a gente consiga identificar e diagnosticar qual seja o problema, né? Porque o problema pode ser de uma origem ligamentar, ou seja, há uma frouxidão dos ligamentos que estabilizam o ombro. Podem ser por causa da musculatura, tanto anterior, média, como posterior. E também pode ser por uma incongruência óssea, tá? Dependendo do tipo de osso que você tem, pode ser mais suscetível ou não a lesão, tá? E isso é o que vai nos dar mais subsídios para fazer o melhor tipo de tratamento. Então, de repente, se você tem aquela dor no ombro chata que não melhora, pode ser porque o diagnóstico não foi bem feito, tá? Então, é muito importante que vocês tenham uma boa avaliação para saber qual é a causa, para que o tratamento seja mais suscetível. Nos vemos semana que vem com mais uma Dica de Saúde.